Oi, agora é o horário do bagunça, dá bagunça, bora brinquedinho Ah velho, amara, e aí babinho, pancada Me lembrou o meu novinho, tá doido Ixi, olhos verdes, olhos de mel, está simplesmente com o olho de Trandera olhando pra ele Cafézinho malvado e pancada, bora bai Cafézinho, bora tomou água, pancada Isso bebê Derromblo ali É o pirata É o brinquedinho de pai Aí virou minha paixão Cafézinho Pancada Bom filho, não é mole não Ficou 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 Ficou